olha os trenzinhos aí, campeiro, curisca, cigarra, sulino, marrueiro e branquinha ele é matador, solta aí, leitão barulhou aqui ou não? arranca a tampa do trem aí go, go Lessa, sobe a pé pra cá Pra nós tentar pegar esses cachorros e leitão aqui fica o dia inteiro Eu matei outro leitão aqui Tá correndo três leitão juntos Você achou o lugar aí agora? Beirando essa mandioca na terra gradeada e sai pro estradão aqui Ah, nego! Ele não vai embora não, bicho! Não vai embora não, bicho! Lá não limpa de novo Não vai embora não, bicho! Não vai embora! 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 Filma aí Tô subindo aí pra na teia do outro ponto Desceu Beleza